O objetivo de hoje não é um passo a passo, literalmente, de como configurar uma campanha no Google, tá? Isso, a própria plataforma entrega para a gente. Eles têm vídeos ótimos ali na sessão de ajuda. O que eu vou passar aqui é mais como a gente pensar melhor dentro dessa ferramenta, como a gente pode pensar no sentido do planejamento, de algumas boas estratégias para que a gente tenha um retorno financeiro legal para nossas campanhas, tá bom? Então, vamos lá, gente. Bom, meu nome é Danilo, eu trabalho aqui na agência BES, eu sou analista de performance e atendimento. Sou graduado em marketing pelo Marquense, tenho certificado Google e Facebook. Eu já trabalho com marketing digital desde 2010, já trabalhei em alguns e-commerce, em alguns cartazes e hoje eu estou no dia de performance da BES, que é uma agência que tem plataforma Kenzo como carro-chefe aí na entrega de recepados, tá? Depois, mais pra frente, vocês podem conhecer esse lado. Vamos lá. Então, vamos entender um pouquinho o conceito ali, o começo dos links patrocinados, tá? Lá em 1995, o Sergey Green e o Larry Page fundaram o Google, né? O buscador na internet, que tem, então, era somente o buscador na internet, mas, ao contrário do termo dos Kenzo, tá? Os links patrocinados, eles começaram com um site que se chamava go2.com, tá? Que ele reservava alguns espaços pagos ali para que alguns anunciantes oferecessem seus serviços e produtos no resultado das pesquisas. Só que ele não era uma questão muito segmentada, ele era meio confuso até, porque se você pesquisasse sobre pet shop, por exemplo, poderia aparecer um anúncio ali para restaurante, sabe? Ele não era nada muito segmentado. Enfim, aí em 1999, o Google iniciou o seu projeto de links patrocinados e, como todo mundo conhece muito bem o Google, assim que ele iniciou um projeto, ele já sai na frente, né? Então, no ano 2000, ele já criou a plataforma AdWords para que os próprios anunciantes criassem as suas campanhas e concorrenssem entre si, né? Então, ele acabou criando ali uma verdadeira revolução do ponto de vista da mídia digital, porque antes, né? As pessoas teriam que ligar lá para go2.com para poder anunciar, agora não. O próprio anunciante redigir o seu texto de anúncio, escolher o valor do lance, as palavras para determinar o resultado dessa pesquisa e etc. Então, a partir de 2000, quando o Google criou a plataforma Google AdWords, aí a brincadeira realmente começou a rodar, mesmo aí do ponto de vista de mídia, foi uma verdadeira revolução. Tá, gente? Então, a partir do momento que o Google criou o Google AdWords, aconteceu ali, a questão das palavras-chave, elas foram muito importantes. O que é a palavra-chave? Tá, gente? A palavra-chave é o termo que a pessoa digita na pesquisa e que aquilo ali vai acabar ativando um anúncio específico para aquela pesquisa, que tem a ver com aquela pesquisa, né? Então, essa é a palavra-chave. Então, é... Só que o que aconteceu com o Google AdWords, né? Muitas pessoas, muitos anunciantes, a palavra-chave era uma grande concorrência. Então, essa concorrência fez com que o Google AdWords fizesse um leilão por esses termos, por essas palavras-chave. Entendeu? Então, é... Esse leilão, por palavra-chave, ele deve salvar normalmente de muitas empresas estarem disputando lugar de destaque para esses seus anúncios, né? Em determinada pesquisa. Então, o Google AdWords encontra diversos fatores dessa campanha que o anunciante está colocando para colocar esse anúncio na frente ou atrás dos concorrentes, né? São... São diversos fatores. Aí, do lado direito, a apresentação de vocês, vocês podem ver, né? Tem a página de pesquisa do Google. Aonde está exemplificada ali em vermelho, são esses anúncios de destaque, né? São os do início da página, do lado direito também. Esses são os links patrocinados. Então, uma pessoa digita um termo, né? No Google, que acaba ativando uma série de pessoas, uma série de anunciantes a colocar os seus anúncios em destaque. Esse destaque são os destaques aí em vermelho. E tem alguns fatores que fazem com que essa concorrência, né? Na verdade, quem ganha e quem perde nessa concorrência, quem vai aparecer ou não para esse usuário, tá? Nós temos quatro principais fatores para que isso aconteça, tá? Vamos a eles. CPC máximo, o primeiro, tá, gente? O que é CPC? Custo por Clique. Então, é o valor máximo que o anunciante está disposto a pagar em um único clique, tá bom, gente? Então, assim, ele não é necessariamente, não é o valor real que será pago por este clique, né? Mas ele mostra a disposição que o anunciante tem em pagar mais por determinada palavra-chave, né? Isso demonstra para o Google o tamanho do interesse que esse anunciante tem em aparecer para determinada pesquisa, tá bom, gente? Então, assim, geralmente o CPC real, dá um custo por clique real, ele geralmente é menor que o CPC máximo, tá? O CPC máximo vocês vão entender logo quando vocês forem configurar aí as primeiras campanhas de vocês, que logo no começo você vai ser determinado a colocar um CPC máximo, né? Então, é o valor máximo que você está disposto a pagar por aquele clique, tá? Mas esse geralmente não é o valor que você realmente vai pagar, tá? O CPC real, ele geralmente é menor que o CPC máximo, tá? Por quê? Porque o Google, ele cobra o mínimo necessário para manter o seu anúncio no ar. Então, se você colocou, sei lá, ah, eu estou disposto a pagar R$1 por esse clique, tá? Se o valor de, por exemplo, R$0,88 foi o bastante para que você já apareça nas pesquisas para aquele usuário, é esse o valor que você vai pagar. Então, o CPC real, ele geralmente é menor do que o CPC máximo, tá bom, gente? Aí tem aquela velha pergunta, né? Ah, mas como é que eu sei que o CPC máximo é satisfatório para atender minhas expectativas, né? A gente pode colocar qualquer valor. Tem uma estratégia bem simples, tá, gente? Para a gente determinar aí, ou saber pelo menos o valor que o mercado está colocando como valor do CPC máximo. O ideal é a gente colocar logo no início da campanha, a gente colocar lances com valores relativamente baixos. Então, a gente coloca ali R$0,20, R$0,25 e esperar um tempinho aí de um dia no máximo, aí o próprio Edwards depois, ele vai mostrar para a gente o quanto que tem que se pagar por aquele clique, pelo valor daquele clique, né? Então, se você colocar um valor baixo, depois de um tempinho, você vai dizer, ah, você precisa de um valor de R$0,90 é o lance para se aparecer na primeira página. Então, você tem isso como um parâmetro. Então, uma estratégia já bem legal é você colocar o valor, um valor bem baixo e aí você esperar a ferramenta de devolver um valor que o mercado tem praticado para poder determinar aí o valor do seu CPC máximo, tá bom, gente? Então, CPC, custo por clique, tá? Bem importante aí, a métrica de links patrocinados é bem importante. Tá? A Laís perguntou se os slides serão disponibilizados. Sim, no meu último slide vai ter, eu vou ter ali nos contatos, no e-mail, vocês entrem em contato que eu disponibilizo para vocês, tá bom, Laís? Vamos ali, a segunda métrica, tá? CTR, a taxa de cliques. Gente, essa métrica, ela é extremamente importante, tá bom, gente? Sempre, sempre de olho na CTR, o tempo todo, tá? O que é CTR? Na verdade, é uma porcentagem que vai demonstrar o número de cliques que seu anúncio teve, dividido pelo número de vezes que seu anúncio foi realmente ativado, que ele foi realmente mostrado, ou como a gente fala na linguagem do marketing digital, quando ele foi impresso, tá bom? Então, por exemplo, se você tem, se seu anúncio apareceu 100 vezes, ou seja, em 100 pesquisas o seu anúncio apareceu, e você teve um clique, isso vai determinar uma porcentagem, tá? Que aí a gente depois vai poder calcular se ela é ruim, se ela é ruim ou não, e aí a gente vai perceber através dessa porcentagem, né? O número de vezes que o seu anúncio apareceu, pelo número que ele realmente foi clicado, tá? Então, gente, a CTR, coloca ainda dentro de você, gente, a CTR sempre, o tempo todo, de olho nessa métrica, ela é extremamente importante, tá bom? Porque nela a gente pode realmente verificar o sucesso que a gente está tendo com os nossos esforços, né? Então, aí tem, obviamente, vamos fazer aquela velha pergunta, ah, legal, Danilo, mas qual que é a porcentagem, então, satisfatória aí, né? Isso, gente, é uma pergunta, assim, ela é uma pergunta muito aberta, porque depende muito do mercado que você está, então, por exemplo, se você vende eletrodomésticos, linha branca, pô, o mercado é extremamente concorrente, se você vende o mercado muito nicho, você vende, sei lá, produtos para artesanato, somente para colarem, por exemplo, alguma coisa do tipo, então, a taxa de clica, ela varia muito, mas é óbvio que eu não vou deixar essa pergunta no ar para vocês, tem uma taxa ali, mas vamos dizer que abaixo de 1%, tá bom, gente? É bom a gente ficar preocupado, então, abaixo de 1%, é importante a gente revisar a nossa campanha, revisar o texto, o José está tendo problema com o áudio, a gente revisar o texto, vamos revisar as palavras-chave, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar essa taxa, tá bom, gente? Então, abaixo de 1%, atenção com a campanha. Entre 2% e 4% já é uma taxa de clique legal, tá? Está razoável, acho que está dentro do mercado, você está num caminho certo, né? Acho que ainda mais com configurações básicas, né? E o início de Google AdWords que a gente vai ter daqui para frente, então, é uma taxa satisfatória, tá? E de 5% para cima, pô, está legal, cara, está bem legal a sua campanha. É óbvio que tudo isso dentro de características de mercado, características às vezes até da própria campanha. Por exemplo, uma taxa de 5% para uma campanha que é institucional, então você só coloca como palavra-chave na sua campanha o que tem a ver com o nome do seu negócio, uma taxa de 5% não é legal, porque se uma pessoa digitar o nome do seu negócio nas pesquisas do Google, principalmente 5% daquilo prejudicado, não é legal. Então, a gente tem que ter, na verdade, uma variabilidade ali de pensamento em questão da CTL. A taxa de clique, ela varia muito, mas esse é um parâmetro bem médio, tá bom, do mercado, então abaixo de 1%, atenção, entre 2% e 4%, está razoável, está legal, a campanha está indo e acima de 5% você está bem, está bem legal, continua esse caminho que tende a crescer. Tá bom? A métrica de baixo, gente, a qualidade da página de destino, tá? Isso é outra coisa extremamente importante que o Google leva bastante em conta ali para colocar a sua campanha acima dos concorrentes. Tá bom, gente? Então, antes de tudo, a gente precisa entender que o robô do Google, quando ele passa no seu site, ele coleta uma série de informações que vão ser importantes na hora dele ranquear o seu site e as suas campanhas na frente ou atrás dos concorrentes. Tá? Então, a qualidade da sua página, ela é bem importante, tá? E outra coisa, gente, o robô do Google, ele é extremamente inteligente. Então, tem uma série de perguntas que ele faz, que ele analisa dentro do seu site e, na verdade, na página de destino. Então, o que seria a página de destino? Então, é a página que vai ser que o clique vai ser levado, né? Para onde o clique vai, depois que é ativado o seu anúncio. Então, tem uma série de perguntas que o Google faz ali para você, né? Para ranquear você. Então, por exemplo, a página de destino demora muito para carregar? Então, se a sua página demora muito para carregar, o que o usuário faz? O que você faz quando uma página demora muito para carregar? Você sai fora. Entendeu? E o Google não quer isso. O Google é uma empresa que ele pesa muito pelos seus clientes. Qual que é o principal cliente do Google? Não é quem anuncia, é quem pesquisa no Google. Entendeu? Então, se você tem uma campanha que está rodando lá, você clica e demora um minuto para aquela página carregar, seja parcialmente ou por completo, não aparece nada por fora, o Google vai perceber isso em dois, três, três cliques e vai te ranquear lá para baixo, meu amigo. Então, é muito cuidado aí nessa questão do tempo de carregamento da página, tá? Então, contato direto com a webmaster de vocês aí, programador. Façam testes periodicamente, tá bom? E... Enfim, o tempo para carregar é muito importante, tá? Outra pergunta que o Google faz. É fácil de navegar nessa página, tá? Então, o Google, como eu falei, o Google é muito inteligente. Então, ele sabe onde está o botão comprar, ele sabe onde estão as principais informações daquele site, ele precisa saber o que é título, o que é texto, o que é imagem, tá bom, gente? Então, do ponto de vista da programação, é bem importante a gente ter isso em mente, a gente saber que a gente tem que estruturar muito bem as nossas páginas, tá bom? Para que o Google coloque a nossa página ali na frente dos concorrentes, tá? Tem até um conceito que chama Google Friendly, tá? Que vocês pesquisem aí na internet, aí vocês vão entender o que que... quais são os fatores, né? Em questão de programação, de SEO, que o Google leva em conta para poder, enfim, ranquear uma página para quilômetro abaixo, tá? Outra questão muito importante, gente, na qualidade da página de destino, é a questão do conteúdo, tá? Então, o texto daquela página de destino, ela tem a ver com o que você está enunciando, tá? Porque, por exemplo, você vai lá e fala, né? Você está lá pesquisando sobre carros antigos. Você quer saber sobre um Averique, um Belé, qualquer carro desse tipo. Você digita no Google, lá, carros antigos, né? Você vê lá o anúncio. Os melhores carros antigos, as fotos, vem aqui, visite, etc. Você clica, vai para uma página que fala do novo Corona 2016. Isso é legal? Não é legal. O que você vai fazer? Você vai sair. Você vai embora. Você não vai dar credibilidade tanto para a página quanto para o próprio Google, e ele não quer isso. Então, o texto, o conteúdo, gente, ele tem que ser bem condizente com o que está no seu anúncio, tá bom? E isso já tem a ver com as próprias palavras-chave, que a gente vai falar mais para frente, entendeu? Então, abusar um pouquinho das palavras-chave no texto daquela página, essa palavra-chave tem que estar no anúncio, tem que estar na página de destino, tá bom? Outra coisa importante, já falando de conteúdo nessa página, o conteúdo é autoral ou ele é simplesmente o ctrl-c, ctrl-v de uma outra página? Porque o Google sabe disso, tá bom, gente? Então, você vai lá, dá um ctrl-c, ctrl-v de uma outra página, ele sabe de onde veio aquele ctrl-c, ctrl-v e automaticamente vai ranquear aquela página que você copiou em cima da sua, tá bom? Então, atenção nessa parte aí de conteúdo, da palimagem da página de destino, tá? Bastante atenção, converse bastante aí com o webmaster, o governador de vocês, tá bom? Vamos ao outro fator, índice de qualidade da palavra-chave. Então, na escala de 1 a 10 aí, sendo uma nota mais baixa e 10 é uma nota mais alta, o Google faz as mesmas perguntas, igualzinho na página da página de destino, só que ele faz agora referente à palavra-chave. Essa palavra-chave tem a ver com que está no anúncio, ela realmente faz menção do que está na página de destino, então, se você vem de cadeira para escritório, quando vai para a página, realmente está falando de cadeira para escritório, alguma coisa do tipo, entendeu, gente? Então, a qualidade da página de destino, desculpa, a qualidade da palavra-chave, ela também é muito relevante, tá bom? Vamos para um exemplo aí, para a gente entender o índice de qualidade da palavra-chave. Vamos considerar aí que você vem de tapete oriental, tá bom? Como palavra-chave para essa campanha, você coloca tapetes orientais, tapetes orientais grandes, tapetes orientais pequenos, tapetes para decoração, tapetes ocidentais e tapetes varados. Vamos dizer assim, vai, não é errado do ponto de vista estratégico que você escolha palavras-chave que não são especificamente o que você oferece, são as três últimas palavras, né? Só que, porém, do ponto de vista do índice de qualidade da palavra-chave, o Google vai te dar maior relevância para as três primeiras palavras, que é o que você realmente vende. Entendeu? E as três últimas, elas vão quitar com um índice menor, automaticamente, né? Justamente por essa preocupação que o Google tem com a navegação do usuário. Então, às vezes tem gente que faz uma campanha muito aberta, sabe, gente, com um anúncio só para N palavras-chave. Então, isso não é legal. Então, do ponto de vista de planejamento, estratégia, a gente sempre tem que dividir, segmentar bastante. O que eu vendo? Tapete oriental. Então, eu vou procurar palavras-chave para colocar, tanto no Google AdWords, como na minha página de destino, que tem a ver com o tapete oriental. Tá bom, gente? Outra coisa, é uma dita aí que eu tenho para vocês, tá? Quanto melhor o índice de qualidade da palavra-chave, assim como uma ótima experiência do usuário na página de destino, etc., mais barato fica o lance para vocês. Então, lá na frente, você vai ver que na campanha a palavra tapetes orientais, por exemplo, vai ter um valor bem menor para poder aparecer na primeira página do que a palavra tapetes ocidentais, por exemplo. porque o Google sabe que você vende tapetes orientais, não ocidentais. Então, quanto mais específico você for, mais barato fica o lance para você. Entendeu? Então, isso tende também a colocar você ali em cima do concorrente ou abaixo, né, gente? Então, atenção também aí na qualidade do índice aí da palavra-chave. Tá? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho aí do planejamento das campanhas, tá bom, gente? Então, para a gente planejar um trabalho no AdWords, aí a gente tem que entender todos os níveis que uma campanha tem. Então, tem o nível de campanha, o nível do grupo de anúncios, nível de anúncios e de palavras-chave. Então, cada nível ali tem uma configuração, uma característica certa aí para a gente trabalhar. E aí a gente tem também os tipos de campanha. Então, antes até de saber dos níveis, a gente precisa entender o tipo de campanha. Tá? Aí esses são os quatro principais tipos de campanha que a gente tem aí que o Google mostra para a gente, tá? Que é a rede de pesquisa com exibição display, apenas rede de pesquisa, Google Shopping. Tá? Do ponto de vista básico, tá, gente? Eu já vou tirar até um pouquinho a questão do Google Shopping, que é uma configuração já bem avançada, que é quando você desfica uma pesquisa no Google e ele aparece aquela foto, já com preço, já para você clicar direto para a página do e-commerce, tá? O Google Shopping, ele é uma questão já bem mais avançada do Google Ads, eu não vou falar muito dela aqui, tá bom, gente? Porque não é o intuito agora. Então, para a gente falar desses três primeiros, né? A rede de pesquisa com exibição display, apenas rede de display, apenas rede de pesquisa. Então, assim, eu vou ser bem sucinto para vocês, tá bom, gente? Não faça a primeira opção, rede de pesquisa com exibição e display. Por quê? Porque seu anúncio vai aparecer para os dois tipos, tanto para pesquisa, que é o link patrocinado e pronto, tanto para display, que é a parte de banner, tá bom, gente? Então, seria o seu anúncio digitado, mas também um banner. Não vale a pena do ponto de vista de verba, de dinheiro, tá bom, gente? Então, assim, vou fazer uma campanha de link patrocinado, beleza. Então, você escolhe apenas rede de pesquisa. Vou fazer uma campanha de display, vou fazer uma campanha, eu quero que o meu anúncio, ele pode parecer igualzinho, vai parecer no link patrocinado, mas ele vai aparecer numa forma de banner em determinado site que eu escolhi. Então, você escolhe apenas rede de display. Tá bom, gente? Então, já é uma dica logo de cara para vocês aí, tá? Esquece um pouquinho esse rede de pesquisa com exibição e display. Você acaba tendendo, pode até parecer que você vai economizar tempo para configurar uma campanha, mas na verdade você só vai gastar um pouquinho mais a sua verba, porque ela não vai estar exatamente focada no intuito que é ou sua rede de pesquisa ou sua rede de display, tá bom, gente? Então, essa já é uma dica que eu deixo para vocês, né? Então, beleza. Exponemos lá um tipo de campanha. Vamos falar ali do nível de campanha, né? Bom, o nível de campanha, a gente vai escolher também, na verdade do nível de campanha a gente vai escolher várias opções, né? Como parte de, sei lá, aonde que eu quero que apareça o meu anúncio. É, no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, algumas cidades que eu entrego, é... Bom, a Jéssica perguntou aqui, banners do Google são aqueles anúncios que aparecem do lado direito? Não. Os banners, na verdade, são os banners que têm em praticamente 99% dos sites que tem na internet hoje, são os banners que têm em outros sites, não na página de pesquisa, tá bom, Jéssica? Do lado direito também é link patrocinado, tá? O banner mesmo é aquele banner que você vê em qualquer outro site aí, que tem uma foto de uma pessoa dando um joinha legal, que existe no site, que compre o meu produto. Esse é o banner. Mas, a campanha de display é isso, sites que possuem a AdSense, beleza? Então, a parte de banner é exatamente isso. AdSense é uma empresa que o Google comprou, que ela disponibiliza espaços em determinados vários sites, para que a gente possa colocar e anunciar os nossos banners, né? Então, a campanha de display, ela pode até... A gente pode até colocar o nosso anúncio de texto como um banner, mas o intuito, realmente, da gente display é a gente fazer um banner gráfico, todo bonitão, legal, para que a gente... nosso produto, nosso site, para fazer uma visitação. Tá bom, Jéssica? Então, vamos lá. Então, assim, na parte do nível de campanha, a gente começa a configurar uma série de questões, né? Então, o local que a gente quer que apareça o nosso anúncio. Nível Brasil, nível de alguns estados, algumas cidades, tá? Então, aqui no Brasil, gente, a gente consegue chegar no máximo à cidade, tá? Se fosse, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente poderia escolher a rua que a gente quiser que aparecesse aquele anúncio, somente para determinada rua. Aqui no Brasil, a gente consegue chegar no máximo ao nível da cidade, tá? Então, o nível da campanha que a gente escolhe, inclusive, a configuração de CBC máximo, que eu já falei agora há pouco, né? E a gente vai colocar também, a gente vai falar também sobre as extensões de anúncios. Aqui também é uma configuração do nível de campanha, também. E elas são bem importantes, tá bom, gente? Porque o que acontece com essas extensões de anúncios? A gente começa turbinar os nossos anúncios com uma linha a mais, um link a mais, um botão para a pessoa ligar diretamente para o site, se ela estiver pesquisando no smartphone. Então, a dica que eu já dou, assim, gente, use e abuse aí da extensão, tá? Tudo que vocês puderem, usem as extensões, tá bom? Então, claro que tem objetivos diferentes, né? Tem uma extensão de aplicativo que vocês podem visualizar. Se não é o caso de vocês, vocês não estão acertando o aplicativo, não tem porquê. Mas, enfim, é bom a gente prestar atenção ali na extensão, porque, na verdade, são extras ali que vão dar para a gente uma maior visualização e, consequentemente, uma conversão melhor, tá? Para o nosso produto, para o nosso site. Então, no nível de campanha, a gente vai lá, escolhe o local, etc. E aí, vamos às extensões, tá? Extensão de local. Extensão de local é para você preencher os dados do seu endereço físico, tá? Então, se você tem uma loja física, então, coloca lá, cadastra o seu endereço nessa extensão de local, que ela vai aparecer no seu anúncio, tá? Então, vamos aos exemplos aqui, tá? Então, aqui tem dois anúncios que estão cheios de extensões, tá? Então, são dois anúncios ali que eles estão bem configurados do ponto de vista das extensões, tá, gente? Então, vamos lá. A extensão de local. Então, você colocou o seu endereço, olha lá, que bonitinho, a extensão de local, olha, tem o endereço lá, entendeu? Tem o CEP, etc. Ali também já está cadastrado junto a uma extensão de chamada, que vocês podem ver o telefone, vocês podem visualizar. Então, vale a pena colocar isso, entendeu? Se você tem uma loja física, cadastre a extensão de local. Por quê? Porque isso vai passar credibilidade, entendeu? A gente sabe como é que é o comportamento de compra, o comportamento de navegação do usuário brasileiro. A gente é muito desconfiado, né, gente? Então, se você já coloca o endereço, pô, legal. O cara já vai olhar o seu anúncio, pô, o cara tem um lugar, então qualquer coisa eu já posso correr pra lá. Entendeu, gente? Então, a extensão de local, essa daqui. Vamos lá. Site link. Gente, é um extra, é, importantíssimo que a gente pode cadastrar no nosso site, tá? Devemos adicionar aí os nossos anúncios, porque a gente ganha pelo menos mais quatro links aí pra outras sessões que correspondam ao próprio site, ou o produto em questão. Então, a gente pode cadastrar sessões como, né, quem somos, polícia de troca, sei lá, primeira troca grátis, alguma categoria relacionada ao produto, o site que você está anunciando, entendeu, gente? Então, cadastrar o site link, ele é importante desse ponto de vista. Então, são mais quatro links que você ganha automaticamente ali pra poder ou conferir o seu produto, tá bom? Então, no nível de campanha ali, vocês vão poder cadastrar. Vocês vão ver que, na verdade, você vai colocar um título, tá? Pro site link, uma descrição e o link que vai redirecionar pra essa página. Então, assim, vale a pena, tá bom? A gente colocar o site link. Tense muito bem nessa estratégia, pense em como vocês podem melhorar, assim, o título, fazer um título atrativo, uma call to action bem legal, tá bom? Porque aí é uma extensão que você ganha nada a nada, mas quatro links aí vale bem a pena, tá? Vamos lá. Extensão de chamada. Pô, gente, se você tem um telefone e trabalha com telependa, vai pra cima, cadastra. Então, se a extensão de chamada, ela tem... você pode cadastrar ele pro mobile, se tem no mobile, já vem o botão direto, o botão ligar. Você clica, né, obviamente, no smartphone, já vai ter uma linha direta com o telefone que você cadastrou. Se for no desktop, como tem abaixo ali, né, nesse rente à casa no exterior, vai aparecer o telefone. Então, às vezes, gente, pode acontecer muito, isso acontece muito aqui no Brasil, e você acaba economizando um clique, porque tem muita gente que acaba vendo o telefone e liga, acaba não clicando. Ela só gostou do seu anúncio, se sentiu confiável e liga. Então, você, às vezes, economiza o valor de um clique para... porque você colocou sua extensão de chamada ali, então, né, você acabou levando um lead e, às vezes, você acabou economizando um lead. Então, vale a pena. Como eu falei, também tem a extensão de aplicativo, que se você tiver, né, extensão de aplicativo, se você estiver ofertando um aplicativo, também está vasto. E a extensão de comentários, gente, ela leva em conta, na verdade, a rede social do Google, que é o Google Plus, né, espero que todo mundo conheça, bem, todo mundo conhece, porque não é uma rede social muito usada aí por todo mundo, principalmente pelo Brasil dele. Mas, enfim, é uma extensão, ela está aí para ser usada. Há indícios, tá bom, gente, de que ela vai ser desativada, já ouvi alguns comentários, porque ela não tem tido um sucesso, assim, tão absurdo. Ou, às vezes, o Google pode vir com uma outra ideia aí, em questão do Google Plus, porque, realmente, não são tantos usuários que têm, né, que têm servidores ali no Google Plus, mas empresas como a Netflix, como tem aqui no caso, vale bastante a pena trabalhar no Google Plus. Se você é uma empresa, como esse, trabalha, não custa nada, uma horinha por dia ali para você configurar seu perfil no Google Plus, trazer alguns servidores, você consegue mais uma linha ali para o seu tamanho, e, pelo menos, a concebilidade que você tem, né. Pô, você vai lá na Netflix lá, tem 878 mil seguidores no Google. Poxa, o Google Plus. Então, pô, o cara vai olhar o anúncio e fala, pô, uma empresa confiável, né. Então, essas extensões, né, gente, vamos pensar em usar, tá, sem entrevista, vamos cadastrar, vamos para cima, vale a pena. Temos a última extensão, extensão de frases e chavalis. Gente, essa obrigatória, tá, gente? Se vocês forem um pouquinho preguiçovos aí, não quiserem cadastrar as outras, por favor, a extensão de frases e chavalis vai para cima. Por quê? Literalmente, você acaba ganhando mais uma linha para o seu anúncio e... É, realmente, como a Vanessa falou, essa integração das extensões é show, realmente. Então, a gente vai partir para cima, vamos colocar o máximo possível de extensão que a gente puder, para a gente poder dar um turbo no nosso, né, dar corpo para o nosso anúncio e trazer cada vez mais um call to action, né. Se a gente não pega pelo título, a gente pega o cara pelo, tal, sim, vou se priorizar no final. Então, assim, se a gente, às vezes, o título não pegou o cara, a gente pega pelo site link, pega pela extensão de frases e chavalis. Pô, frases e chavalis, gente, a gente acaba ganhando uma linha, né. Então, você pode colocar todos os seus diferenciais aí, se você tem frete de gatos, se você tem frete de pressa, enfim, cadastre porque você, nada, ganha uma linha. Vou, então, usar o frases e chavalis. Se a minha aluna não é só que é boa, eu acho que a gente é obrigatório, tá, porque você acaba ganhando uma linha. Você cadastra ali uma série de frases que você pode, que vai ser adicionado no seu anúncio, que automaticamente vai ser adicionado no seu anúncio, que você usa ali como estratégia, né. Você acaba ganhando uma linha. Então, vale a pena ali. Quantas palavras são permitidas? São 25. 25, 25, 25 caracteres, né. Não palavras. São 25 caracteres na recepção de frases e chavalis. Então, a gente sabe que é bem limitada essa questão, né, de preencher os anúncios. Não é tão fácil. Então, ganhar uma linha a mais, por menor que seja, 25 caracteres, gente, vale a pena. Consiga alterar essa frases e chavalis durante a campanha? Consegue. O imposto criado? Sim, a gente consegue. Então, tem limite máximo, sim. Tem esse limite aí de 25 caracteres. A gente consegue alterar? Consegue alterar. A gente consegue alterar, adicionar, remover. Tá? Então, a gente volta logo, obviamente. A gente vai no nível de campanha e vai alterando, né. A gente vai vendo ali. Ah, tive uma ideia agora, como a frase chamaria melhor. Pô, vai lá, cadastra. Vai para cima. Questão de chamada, gente. É obrigatório. Então, o que a gente puder, vamos cadastrar, porque vale a pena. Traz mais conversão, sim. Tá bom? Vamos agora ao próximo nível. Nível grupo de anúncios. Então, beleza. A gente já configurou toda a nossa campanha. Decidiu a nível Brasil, nível São Paulo, nível Rio de Janeiro, nível Minas. Eu tenho a Brasil inteiro, tá? O porquê do CTC máximo. Minha página está rodando legal. Agora, nível de, vamos lá, nível grupo de anúncios. Então, aqui você já tem que acumular um pouco mais o seu planejamento, tá? Porque é no nível de anúncios que pequenas diferenças entre os seus produtos, aí a gente tem que explorar. Tá? E, além do importante fato, que é nesse nível que o tempo dos anúncios será mostrado ali para determinadas palavras-chave. Então, vamos lá. Vamos pensar assim, tá? A gente tem um e-commerce aí que vende vasos. A gente vende, na digitalidade, a gente vende equipamentos gerais de jardim, para jardinagem. Tá? Então, vamos para a gente entender um pouco melhor o nível do grupo de anúncios. Tá? Vamos lá. Então, a nossa... Qual o título que a gente vai configurar para a nossa campanha? Campanha de vasos. Então, a gente está decidido a fazer uma campanha de vender todos os tipos de vasos que a gente tem no nosso e-commerce aí de jardim, equipamentos para jardim. Então, qual o título da campanha? Vasos. O grupo de anúncios. Qual que seria, então? Então, a gente tem vários tipos de vasos para vender no nosso e-commerce aí no tempo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Na nossa campanha de vasos, a gente vai fazer um grupo de anúncios para vasos de ladeira. Aí, a gente vai fazer um outro grupo de anúncios para vasos de pedra. A gente vai fazer um outro grupo de anúncios para vasos de plástico. Entendeu? Então, a gente começa a afunilar um pouco mais o nosso planejamento nessa questão do grupo de anúncios. Por quê? Porque em cada grupo de anúncios, a gente vai cadastrar os próprios anúncios. A gente vai dedigir esses anúncios. Então, no grupo de anúncios de vasos de madeira, a gente vai fazer, obviamente, um texto. Os mais lindos vasos de madeira, compra aqui, etc. Nos vasos de pedra, a mesma coisa. Então, no grupo de anúncios, a gente vai dedigir o anúncio para aquela fumilada que a gente já deu um pouco mais dos nossos produtos. E também a palavra-chave. Então, no grupo de anúncios de vasos de madeira, a gente vai dedigir o anúncio sobre vasos de madeira e colocar as palavras-chave sobre vasos de madeira. A gente não vai colocar a palavra-chave no grupo de anúncios sobre vasos de madeira, a gente vai colocar lá sobre vasos de pedra. Em meu caso, a gente vai começar a atropelar as coisas. Então, no grupo de anúncios, vale a pena a gente segmentar bastante, separar bastante os nossos tipos de produtos. Pode ser por cor, por tamanho. Aí, cada mercado de vocês aí é o que realmente vocês devem pensar. O nível de grupo de anúncios é isso. É realmente afunilar um pouquinho mais, então um pouquinho abaixo ali o nível da campanha. Então, enfim, o grupo de anúncios é isso. Aí, a gente começa a redigir os anúncios. Então, vamos lá, a gente já vai para o nível de anúncios. Então, é esse nível que a gente tem que caprichar na criatividade, beleza? Então, construir aí um anúncio chamativo, tem que ter metade indireta com o seu produto, tem que ter aquela palavra-chave que está lá na sua página, que está no seu link. Enfim, fechar bem esse planejamento aí. Então, vamos lá. Então, vamos cadastrar. Então, o título, o título, o 25, ele tem 25 caracteres, que a gente pode cadastrar no título. A gente não pode usar a palavra em carta alta. Tem uma série de questões aí que eu já vou falar para vocês, porque a gente pode ou vou fazer em cada linha aí. Mas, basicamente, é isso. O título são 35 caracteres. Aí, a linha de descrição 1 são 35 caracteres. Linha de descrição 2, 35 caracteres. Então, a linha de visualização, a linha de visualização, são 35 caracteres. Então, a linha de visualização, a linha de visualização, ela não precisa ser necessariamente a URL que vai parar lá na sua página. Porque, às vezes, pode ser uma URL bem grande, cheia de códigos, de números e tal. Não é necessário. Então, a URL de visualização, a gente, na verdade, pode pensar num ponto de vista mesmo de propaganda. A gente pode usar a URL de visualização, que é a que vai aparecer no anúncio, ali para o usuário. Então, a gente pode pensar em colocar bem o título ali da nossa home. No caso, aqui, eu fiz uma empresa fictícia, chamando o meu jardim. Então, a gente pode cadastrar. E no URL de visualização, ele tem uma dica aí que eu posso falar para vocês. A gente pode usar ali as primeiras palavras, né? Ano, meu, jardim. A gente pode colocar em caixa alta ali as primeiras, tá? Porque facilita um pouquinho a visualização para o usuário. Então, a gente tem que pensar, na verdade, a URL de visualização mais com sentido de propaganda mesmo do que realmente colocar o link final. E aí, a página de destino, realmente, a URL final. Aí, você tem que colocar a URL que realmente é a URL da página mesmo que vai ser levada. Tá bom, gente? Então, é mais ou menos isso, tá? Aqui, a gente vê mais ou menos como ficam cadastrados ali os anúncios. No momento que você vai dirigindo, você já vai visualizando como fica o seu anúncio, tanto para a parte do anúncio lateral, né? Porque uma pessoa perguntou se era o lateral, ele era o banner, mas não. Então, são os dois tipos de anúncio, tá? Você vai visualizando e tem algumas coisas, né? O que é legal e o que não é legal a gente pensar na construção do anúncio, tá? O óbvio, né? Quanto mais específico a gente for sobre o produto, melhor. Então, se a gente está falando de base de madeira, colocar a base de madeira ali no título, no toro, que seja em algum lugar, tá? A gente colocar... Também é importante a gente citar alguma promoção, um prédio gratuito, se a gente tiver, diferencial, alguma marca exclusiva que a gente trabalha, vale a pena. Colocar ali pelo menos uma das palavras-chave que a gente vai colocar ali no grupo de anúncios. Então, vale a pena colocar. Em questão do título, pessoal, a gente pode colocar um caractere especial, que a gente fala, uma exclamação, às vezes, até mesmo um ponto de interrogação, dependendo do que você pergunta, tá? Essa questão é um pouco delicada, depende de anúncio para anúncio. Às vezes, você faz uma pergunta no título e o grupo reprova o seu anúncio. Por quê? Porque ele achou que você foi muito apelativo. Às vezes, não. Você faz uma pergunta um pouquinho mais retórica, o seu anúncio pode ser aprovado. Então, vocês podem testar, gente, tá? Vão testando, mas a gente pode colocar, sim, um caractere especial, na verdade, no anúncio todo, tá? Então, se a gente colocar no título, a gente não vai conseguir colocar lá na linha de descrição 2, que é no caso que eu coloquei aqui, tá? Eu prefiro, gente, colocar um caractere especial, alguma exclamação, alguma coisa do tipo, em um último momento, quando o usuário terminar de ler o anúncio, porque aí a gente faz aquele ponto extra, né? Então, eu coloquei aqui, né? Aqui você encontra enorme variedade de varas de madeira. Apaixone-se, né? Aquela coisa, né? E outra coisa, tá, gente? A gente não pode colocar nenhuma situação como clique aqui e compre agora, tá? Essas coisas não adianta cadastrar, não adianta, vai ser aprovado na hora, tá? O Google já vai identificar, isso não vale a pena, nem entende, tá? Então, outra coisa que também não é legal colocar, dificilmente vai passar, tá? Melhor, você colocar melhor do que, né? Então, você se comparar ao seu concorrente, né? Então, você colocar melhor do que o seu cito concorrente, colocar o número 1 em vasos do Brasil, a não ser que você tenha um vazamento teórico e voltar para o Google com o seu número 1 em vasos de madeira no Brasil, seu anúncio, né? Esse anúncio não vai ser aprovado. Então, eu evite colocar essas citações, assim, que, né? Coisa meio tema Coca-Cola, que não vale a pena. Não é assim que o Google trabalha hoje, tá, gente? Então, mas vamos fazendo testes, assim. Vale a pena a gente fazer testes, tá? Não precisa arrancar os cabelos se um anúncio for aprovado. Tenta de novo. A gente vai entendendo a ferramenta do Google conforme a gente for realmente testando, né? Então, beleza. A gente cadastrou lá os anúncios e aí a gente vai para o nível de palavra-chave. É um nível um pouquinho complicado, porque são as correspondências, mas muito importante. Tá? Então, a gente aqui, daí, ele é o último nível do funil. A gente tem que ser o mais específico possível, né? Então, a gente já passou pela campanha, da campanha de vasos, tá? Que eu estou usando como exemplo aí essa empresa fictícia que eu coloquei. No grupo de anúncios lá, de madeira. Então, nas palavras-chave, a gente tem que ser bem específico nesse sentido, tá? A gente tem que pensar também nessa questão de palavras-chave. Como que uma pessoa leiga vai pesquisar na internet? Como que ela vai pesquisar esse seu produto lá? Não tem que ser, né, você que tem que pensar ali como que eu vou modificar, como que eu vou achar o meu produto, né? A gente já, né, somos pessoas que trabalhamos ali, estamos bem próximos da internet. Então, a gente tem que pensar, na verdade, uma tabela de uma pessoa leiga, tá bom? E aí, a gente vai entrar numa coisa importantíssima que tem a questão das palavras-chave. São as correspondências, tá? Que são nada mais do que alguns caracteres especiais, que eles são inseridos junto à palavra, e determina quando o seu anúncio é acionado, ou... Enfim, de que forma que o seu anúncio realmente vai ser acionado. Como assim, né? São as correspondências, vamos lá. A gente trabalha com correspondência ampla, que a gente chama. Ou seja, não tem nenhum caractere especial envolvido na palavra-chave. Isso vai determinar uma característica dessa palavra-chave, de que forma o anúncio vai ser botrado, eu já faço mais pra frente pra vocês. A correspondência ampla modificada. Já tem um sinal de mais colado em cada palavra, tá? Eu tirei a preposição D, que o Google calcula como irrelevante esse termo. Mas, enfim, vocês podem ver lá. A correspondência ampla modificada. Então, tem um maisinho colado junto a cada palavra, né? Do termo ali, da palavra-chave que você está cadastrando. Então, é dessa forma que se comporta ali a correspondência ampla modificada. Já vou explicar pra vocês como que ela funciona na prática. A correspondência de frase. Então, são as aspas ali em volta de todo o termo que você tem da palavra-chave que você tem cadastrado. E, por outro lado, o importante é a correspondência exata. Então, são os colchetes em volta também de todo o termo da palavra-chave que você está querendo cadastrar. Então, tá bom? Então, essas foram quatro principais correspondências e cada uma delas vai determinar um comportamento, vai determinar um entendimento do Google ali. A Thalessa perguntou, vaso de madeira tem mais um termo. Você tem influência na eficiência da palavra-chave? Olha, se for uma palavra-chave que ela tem realmente muito a ver com o que você está anunciando, o seu produto, não. Eu só deixo a tua dica pra vocês não se estenderem muito. Colocarem muitas palavras, né? Tipo, vasos de madeira, amarelos, coloridos e lindos. Não, não faça isso. Então, vai tentando ser o mais recinto possível, mas você também não pode fugir da característica do que você está ofertando e do que você está querendo vender. Então, você tem que ponderar isso, mas sempre tentando ser o mais recinto possível, tá? Então, a Thalessa tem que tentar ser o mais específico possível sem entender essa característica. Para três, quatro termos, não tem problema. Mas não pode passar muito, tá? A gente pode fazer... A gente pode fazer ali seis, sete termos, não vale a pena, né? Tipo, não sei, um outro exemplo, tipo, vender carros usados, Jack, J3, entendeu? Aí já não faz sentido. O Google já vai ficar confuso e você automaticamente vai ser ranqueado para baixo. Então, seja específico nesse sentido. Tá bom? Então, enfim, essas são as quatro principais aí. E o problema é que cada uma acaba trazendo ali de configuração. Então, o que o Google vai entender se você cadastrar uma palavra dessa? A correspondência ampla. O que uma pessoa pode digitar nesse quadro verde que vocês estão vendo? O que uma pessoa pode ter pesquisado que vai ativar o seu anúncio? Você colocou vasos de madeira com uma correspondência ampla. A correspondência ampla, gente, ela é bem dedicada, tá? Ela tem um nível estratégico, ela tem um ponto bem importante, mas ao mesmo tempo ela é muito perigosa. Por quê? Porque com a correspondência ampla, qualquer coisa que a pessoa digitar antes, depois, ou um termo separado, vaso, o termo madeira, que qualquer pessoa digitar isso na pesquisa, o seu anúncio pode aparecer para essa pessoa. O que isso pode trazer para a gente? Pode trazer uma pesquisa que não é relevante para o que a gente está querendo oferecer. Então, beleza, a primeira pessoa lá, vamos lá, dito, vou comprar vasos de madeira. Beleza, você vende vasos de madeira, legal. Outra coisa interessante, tá? Na correspondência ampla. Ero de português, ele entra do mesmo jeito. Então, tá lá, vaso madeira, sem o i. Vaso madeira pintado. A pessoa que ditou isso, você tem vasos de madeira, então ele pega plural, ele pega simônimos. Sinônimos, a correspondência ampla, ele pega quase tudo que tem a ver com o termo que você colocou e pode mostrar o seu anúncio. Então, por isso que a colequinha é muito delicada. Então, uma pessoa que ditou lá, comprar vasos de madeira aí em São Paulo, então tem um termo antes e depois que ela digitou e que seu anúncio pode aparecer. Uma pessoa de sinônimo, lá, tem recipiente, é um sinônimo gravado, recipiente colorido para plantas. Então, já não é tão relevante assim para você, porque você está corrigido, mas você não sabe se é de madeira ou não, entendeu? Já não está tão específico com o que você está querendo ausertar. E aí, o que pode vir, por exemplo, uma parte negativa é essa última palavra. Por exemplo, a pessoa ditou madeira de reflorestamento para fazer vasos. Opa, eu não quero que a pessoa faça vasos, eu quero que ela compre do meu lado. Mas, se você deixar a correspondência ampla, você tende a deixar, a permitir que o Google coloque o seu anúncio para esse tipo de pesquisa. Então, a gente tem que usar a correspondência ampla, na verdade, com muita vacilônia, para a gente se sentir muito cuidado. Mais para frente, eu vou falar mais, porque é legal que a gente pode usar a correspondência ampla. Correspondência ampla modificada, aquela do mais mínimo lá, a gente já sumina um pouco melhor a situação. Por quê? Porque ele não vai usar nada do que está de diferente, ele não vai usar sinônimo. Na verdade, ele vai usar esse termo que você colocou, vasos, madeira, talvez numa ordem invertida, no máximo. Então, tanto o termo vaso como madeira, pode ser vaso ou vasos, mas de ordem trocada, nada mais do que isso. Então, se a pessoa digitar, vasos de madeira, comprar vasos e madeira, modelos de vasos de madeira, então pode ter um termo antes, um termo depois, mas obrigatoriamente, vaso e madeira tem que estar dentro. Então, você acaba funilando um pouco melhor, eu considero melhor, porque a ampla, em grandes casos, porque você começa a tirar muita pesquisa que não tem relevância para o que a gente quer vender. A gente não dá brecha para isso, quando eu estou notificado. Então, é uma correspondência bem legal. Correspondência de frase. A correspondência de frase é parecida com a correspondência que eu falei agora, de correspondência ampla. Só que ela dá brecha, assim, hoje tem um comportamento, tem sido cada vez mais recorrente, de pessoas que têm feito perguntas, ou têm feito pesquisas, digitados em termos maiores ali na pesquisa. Então, a correspondência de frase, ela tende a atender esse público ali também. Então, a gente coloca as cartas ali, vasos de madeira, então vai aparecendo essas nossas pesquisas ali. Onde é comprar o vaso de madeira, como consertar vaso de madeira velha. Então, você vê que a correspondência de frase, ela está até mais próxima do que a própria correspondência ampla notificada. Ela dá brecha para sinônio, ela dá brecha para plural e singular, ela dá brecha para troca de ordem. Então, a gente também tem que ter um costume de patrimônio na hora de usar a correspondência de frase. Tá bom, gente? Então, por exemplo, como está esse termo do meio aí, como consertar vaso de madeira velha. A gente não quer que a pessoa conserte. Então, a gente quer que a pessoa compre. Então, a gente tem que entender um pouquinho melhor essa correspondência de frase. Tá? E, último, a correspondência exata. A correspondência exata é exatamente o mesmo a ordem, não tem plural, não tem nada. Tem que ser exatamente o mesmo termo. Então, você colocou entre colchetes, vasos de madeira. Qual que é o termo pesquisado que pode ativar o seu anúncio? Vasos de madeira. Se colocar vaso de madeira, como eu coloquei embaixo, não vai aparecer. Tá? Então, o termo exato, gente, você pode usar se você tem, literalmente, a exata noção do que aquela pessoa vai digitar. Geralmente, a correspondência exata, ela tende a ter um custo mais baixo. Porque ela não tem muita concorrência, ela já está bem afunilada e etc. Mas, ao mesmo tempo, ela também não traz grandes pesquisas. Porque o termo está exatamente igual àquilo que ditou. Se tiver um F, como eu coloquei no exemplo abaixo, ali, vaso de madeira, o seu anúncio já não vai aparecer para ele. Entendeu? Então, a correspondência exata, ela tem essa característica, tem uma estratégia um pouquinho avançada que a gente pode usar a correspondência exata, depois que a gente tem uma bela noção do que o nosso usuário está querendo. Então, a gente usar a correspondência exata, ela vale a pena depois, em certo tempo, depois da campanha um pouquinho maturada, vale a pena a gente começar a usar termo inexata. Tá bom, pessoal? É isso que realmente faz. Eu já fui para o próximo slide aqui na rede de display, mas, na verdade, eu queria falar mais um pouquinho aí das palavras-chave. É uma questão de estratégia, né? Qual que é... Se vocês perguntarem, né, Danilo? Qual que é a melhor correspondência, então, de termos aí, de palavra-chave que eu posso usar? De cara, eu já falo para vocês, a correspondência é o âmbito modificado. Comece a trabalhar a campanha de vocês com âmbito modificado. Escreça um pouquinho o âmbito, esqueça um pouquinho o exato. Agora que vocês estão em um nível básico, acho que vale a pena começar com âmbito modificado. Mas, tem uma dica, uma estratégia muito importante, tá? Tem muitas agências de performance que usam essa estratégia, que é a seguinte, tá? A gente toma em nota aí. É o seguinte. A gente cria lá um grupo de anúncio, né? E nesse grupo de anúncio, a gente, né, vou voltando a falar lá do vaso de madeira, por exemplo. Então, a gente cria um grupo de anúncio, qual que é o título desse grupo de anúncio? A gente pode colocar assim, vasos de madeira ampla. E lá, dentro desse grupo de anúncio, como palavra-chave, a gente cadastra uma única palavra-chave. Vasos de madeira em ampla. Somente essa palavra, tá? E o que que isso vai acontecer? Como é uma palata ampla, como vocês viram lá no exemplo, alguns slides atrás, vocês vão começar, vocês tendem a aparecer o anúncio de vocês para um monte de pesquisas, né? Tudo que vocês vão se pesquisarem de vasos, sinônimos, plural, madeira, a mesma coisa. Mas o que que acontece com isso? A gente tem como ver exatamente o que a pessoa pesquisou e depois acabou visualizando e clicando no nosso anúncio. Tá? Então, depois que a gente fez esse grupo de anúncio em ampla, o que que a gente faz? Então, a gente vai lá para criar esse grupo de anúncio, que é a palavra principal, né, desse grupo, em vasos de madeira em ampla, e para gerar para a gente insight, para a gente criar alguns outros grupos de anúncios. E, principalmente, gente, negativar a palavra, tá? A negativação de palavra também é tão importante quanto cada frase. Tá? A Renata está falando que o som está um pouquinho mais abafado. Vou afastar um pouquinho do microfone aqui, melhorou um pouco. Legal. Tá, melhorou muito legal. O Glauco perguntou, Daniela, por exemplo, o nome chinelo. Desculpa, Glauco, não entendi um pouquinho da sua questão ali. Se for um pouquinho mais específico, eu agradeço. Você disse, você diz entre parênteses, o nome chinelo, não entendi direito. Tá? Mas vamos voltar aqui, eu já te respondo, já, Glauco. Voltando a essa questão das estratégias, para a gente negativar, tá? Negativar é tão importante quanto a gente cadastrar a palavra-chave. Então, partindo dessa estratégia, que a gente cadastra a nossa palavra principal, que a gente vai falar em um grupo de anúncio separado, a gente vai... Tem insights, né? Tão que as pessoas pesquisavam, e pesquisa, vão aparecer até coisas bizarras, engravadas. E a gente vai levar insights para a gente, para a gente negativar termos nas outras campanhas, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente saber quais foram as pesquisas, em cima dessa campanha, que existe uma palavra ampla. Então, como que a gente faz? A gente vai lá, livre para a chave, e caminhar os detalhes. Aonde está esses detalhes? Geralmente, a parte, ela fica a dois botões, na direita, do botão vermelho, mais a palavra-chave aqui, né? No livro, que é aquele botão livre, não vai entender. Geralmente, quando eu vou pôr ele, na direita, você vai encontrar as detalhes. Aí, vai abrir uma caixa, você seleciona o item todos, na primeira parte da caixa. Então, vai falar, pelo menos, pesquisa, você coloca todos. Aí, você fazendo isso, vai aparecer ali para você um relatório de todas as pessoas, como que elas pesquisaram. Peraí, o som está um pouco ruim aí, está com eco. Vou tentar baixar um pouquinho o microfone. Melhorou? Melhorou? Legal? Tá. Vamos lá. Então, vamos voltar um pouquinho a essa estratégia. Vamos voltar lá. A gente abre um grupo de anúncios, com o principal termo que a gente quer é em âmbia. Então, a gente coloca lá, vaso de madeira, em âmbia, e deixa lá. Daqui, uma estratégia, a gente vai ver lá, tem uma determinada número de vídeos, etc. E a gente faz esse caminho que eu mostrei para vocês. A gente vai lá, no nível de palavra-chave, a gente clica na aba detalhes, é, né, clica, dois botões de gente aqui, o botão vermelho. Aí, vai abrir a caixa lá, você seleciona ali, tem todos, está escrito todos. Na primeira parte da caixa, na parte do tema, nos pesquisa. E aí, vai virar um relatório. O som está muito ruim, a gente está... Voltou a ficar ruim o som? Vou tentar passar um pouquinho o microfone aqui, agora tá bom, voltou. Tá, beleza. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Ela mesma era uma questão dos links patrocinados, uma questão mais básica do AdWords mesmo, como trabalhar o link patrocinado. Enfim, queria falar aqui bem rapidinho agora em questão da DEST, que é a agência que eu trabalho hoje, ela trabalha com uma agência de performance e que tem a plataforma Kencio como carro-chefe da agência. É uma agência especialista em marketing de performance, a gente trabalha com o Google AdWords, com o Facebook Ads também. Um grande diferencial de ser a única agência da América Latina a plataforma Kencio, que é uma líder mundial em automatização e otimização de campanhas online. Então, sem custos adicionais. Então, a DEST, ela trabalha com isso. A gente tem essa plataforma para a gente aí de background e a gente, são grandes clientes aí da Fit, Mercado Livre, etc. São grandes empresas que utilizam essa plataforma e a gente é a única da América Latina, a única agência que a gente realmente pode usar essa plataforma para nossos clientes. Então, tem um budget mínimo aí de 5 mil, de 5K por mês. A gente já pode usar Kencio para vocês e realmente colocar suas campanhas aí em uma performance, em um patamar realmente diferenciado. Mas para quem está começando? Agora, para quem está começando, a gente tem uma outra empresa também do grupo da DEST aqui que chama Super PME, que a gente usa também a plataforma Kencio para esses profissionais. São profissionais liberais, pequenos negócios, médias empresas, a gente já tem um valor menor ali de investimento, tá? Se a pessoa quiser digitar no... Se a pessoa quiser investir mensalmente no Google, já é um valor menor. Então, a Super PME, na verdade, ela é um braço da DEST voltado para essas pessoas, profissionais liberais, pequenos negócios, que também usa a plataforma Kencio, tá? Para ativar uma performance ali, automatizar a performance dos nossos clientes, tá bom? Então, quem tiver dúvidas também, é só entrar em contato comigo, tá? Aqui, por favor, anotem meus contatos, tá? E aí a gente pode falar aí para disponibilizar o material para você e falar um pouquinho mais da DEST, da Super PME, se interessou. Acho que tem uma pergunta da Virgínia aqui, em termos de investimento, quando você considera que seja o mínimo necessário para uma boa campanha? Depende do CPC. Depende, então, são vários fatores, Virgínia, que determinam qual é um valor mínimo, tá? Depende do seu mercado, depende do produto que você está ofertando. Mas eu diria que, a partir de mil, mil e duzentos, assim, bem o mínimo, tá? A gente já consegue pensar uma estratégia... A gente consegue concorrer, né? Porque, na verdade, a gente está pensando em concorrentes, quer dizer, o Google é isso, é um leilão de concorrentes. Então, acho que o investimento mínimo é de mil, mil e duzentos, mínimo, tá? É o que a gente consegue pensar uma estratégia, planejar, realmente, tudo o que a gente tem falado. Tá bom, Virgínia? Alguém mais tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Se quiser, o meu e-mail está para contato. Assim que entrarem em contato comigo, eu mando material para vocês, tá bom? Se tiver alguma dúvida aí também sobre a Beste, sobre a Super PME, quiser uma consultoria da gente, a gente está aberto aí para, para realmente tirar todas as dúvidas de vocês aí, gente. Também queria pedir para vocês, assim que terminar a apresentação, vai ter uma avaliação de como foi todo, como foi toda a apresentação, etc., do professor, inclusive, qualidades do áudio, etc. Então, vai ter uma provinha aí para vocês responderem, então peço que vocês aguardem aí, tá? E façam essa avaliação aí, que é muito importante aqui para a gente, tá bom? Então, eu agradeço, gente. Eu fico muito feliz aí, fico agradecido mesmo de todo mundo, todas as dúvidas. Podem entrar em contato assim que quiser, tá? Estou aberto aí. Qualquer coisa que precisarem, estão aí no contato. Então, é isso, gente. Agradeço. Muito obrigado a todos. E, por favor, gente, não esqueçam aí do questionário, tá? Questionário e feedback aí no final da apresentação. Então, aguardem mais um pouquinho aí e a gente... Aí vocês podem terminar aí o questionário, tá bom? Ok. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde. E aí E aí E aí E aí Obrigado.